Mas essa é a tropa dos fluxo, sucesso com a mulherada O DJ Azevedo vai te passar visão Que pequena buceta Vai te passar visão Que pequena buceta Vai te passar visão Que pequena buceta Vai te passar visão Pega, 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 pega no cipó Pega, 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 pega no cipó Pega, 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 pega no cipó Que pequena buceta Ela só gosta de dar pra ladrão Ela só gosta de dar pra bandido Sarra na ponta da vessa piranha Que hoje os ensarros de preto tem tira Sarra na ponta da vessa piranha Que hoje os ensarros de preto tem tira Ela só gosta de dar pra ladrão Ela só gosta de dar pra bandido Sarra na ponta da vessa piranha Que hoje os ensarros de preto tem tira Vem sentando, vem jogando A xereca na piroca Vem sentando, 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 Que na buceta, na buceta, na buceta Ela só gosta de dar pra ladrão Ela só gosta de dar pra bandido Sarra na ponta da perna, piranha Que hoje eu te ensarro de pé sentindo Sarra na ponta da perna, piranha Ela só gosta de dar com ladrão, ela só gosta de dar com bandido Vem sentando, vem jogando, a xereca na piroca Vem sentando, vem jogando, a xereca na piroca Vem sentando, vem sentando, a xereca na piroca Vem sentando, vem sentando, a xereca na piroca A xereca na piroca, a xereca na piroca, a xereca na piroca O DJ Azevedo Vai te passar visão Vem, 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 vai te passar visão Vem, 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 vai te passar visão Vem, vem, vai te passar visão Essa é a tropa dos fluxo, melhor canal de mandelão Se inscreva no canal, deixa um like, ativa o sininho, tá? É naquele pique E aí E aí E aí E aí E aí